Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez pra gente discutir um pouquinho sobre o edital que está aí na praça quentinho da Fundação Municipal lá de Teresina, né? Você que é ASB é uma excelente oportunidade pra você ingressar aí no serviço público, tá? Então nesse vídeo a gente vai ver um pouco aí sobre as orientações gerais do edital, a prova, né? Quais são as disciplinas que vão cair nessa prova, a carga horária que é exigida nesse concurso para você que é ASB, o quanto o ASB vai receber por esta carga horária exercida, tá certo? Dentre outras informações, tá bom? Então cola com a gente, vem com a gente, mas antes disso, tá certo? Eu vou pedir pra que você me ajude a chegar aí no tão sonhado 10 mil inscritos, tá certo, gente? Então tenha um sonho aí até o final de 2024 de chegar nesta marca, tá? Que pra mim é muito importante e pra você não custa nada, né, gente? Então vai aí embaixo, tá certo? E clica no botão inscrever-se, tá certo? E não esquece de ativar o sininho, porque só assim você vai receber notificação de novos vídeos, ok? Uma outra informação, deixa o like já no vídeo, tá bom? Eu vou rodar a vinheta, é o tempo que você faz tudo isso, tá? E aí a gente já vai para a nossa análise do edital. Fechadinho? Vamos lá? E aí, pessoal? Se inscreveu no canal, deu like no vídeo, espero que sim, se não vai aí embaixo, tá? Agora nós vamos aqui para a nossa análise do edital, tá bom? Vamos com bem calma pra você não perder nenhuma informação. E eu trago pra você aqui algumas informações que são mais importantes, certo? Mas eu convido você a entrar no site da banca pra você conhecer melhor, com mais detalhes, o seu edital, beleza? Então vamos aqui comigo, ó. Professor, me diga uma coisa. A primeira pergunta, quem é que vai elaborar esse nosso concurso, né? Banca e decã, certo? Banca e decã. Ah, professor, por que é importante a gente saber disso? Simplesmente pelo fato, porque a gente precisa entender como que a banca elabora as suas provas, né? Então é importante que a gente identifique os meandros aí da banca pra ficar mais fácil no dia da prova, tá bom, gente? E qual é o concurso que nós vamos pleitear? É o concurso, gente, ó, que vai ser, né, ó, disponibilizado pra gente aí, ó, logo em breve, tal, da Fundação Municipal de Saúde da Prefeitura de Teresina, tá certo? Teresina, tal. Então nós temos aí a banca e decã como organizadora deste concurso, tal. Professor, me diga uma coisa, né, ó. Quanto que eu vou ter que desembolsar pra fazer a minha inscrição? Pessoal, o valor da inscrição para o nosso cargo que o edital pede, que é o cargo de ASB, tá certo? De ASB é de R$100, tá certo? É de R$100. Professor, tem isenção? Tem, tá? A gente vai falar um pouquinho aí, né, ó, de como que vai ser feito o processo de isenção, tá bom? Então é a primeira informação muito importante pra gente. Agora aqui, né, tem várias informações, inclusive um questionamento que paira no ar relacionado aqui às vagas, tal. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho também da remuneração, tal. Professor, me diga uma coisa, qual é o cargo e especialidade que está sendo disponibilizado nesse concurso pra gente? Pessoal, é o cargo de ASB, tá? Ele é bem taxativo nisso, ó, o cargo auxiliar de saúde bucal, tá? Qual é o meu salário, professor? Quando eu estiver lá dentro, o salário base vai ser R$1.412,00, mas, mais, certo? A insalubridade, com a carga horária de 30 horas semanais, tá bom? Agora aqui, pessoal, que vem um contraponto, tal. Ele pede aqui o requisito. Professor, vem cá, olha aqui, ó. Ele tem, ele pede, né, pra gente três requisitos. Vamos lá, o primeiro deles, qual é? Ensino médio completo. O segundo, técnico na área, tal. E terceiro, o registro no conselho competente, que é o CRO. E aí, vem cá, olha aqui pra mim. Pessoal, o curso de auxiliar em saúde bucal não é técnico em saúde bucal, tá? Então, aqui, tem um choque de informações que traz pra gente uma dúvida. Poxa, será que o TSB, ele vai poder concorrer a este cargo? Pessoal, provavelmente sim. Sabe por quê? A gente vai lá no final, tá certo? Falar um pouquinho sobre o conteúdo. E o conteúdo da prova sugere pra gente que o cargo, tá certo? Pode ser pleteado por TSB, tá? Aguarde aí, tá certo? Que a gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente, tal. Mas fique atento, tá bom? E quantas vagas serão, professor? Ao todo serão quatro vagas em ampla concorrência, sem vagas para PCD, tá certo? Sem vagas para PCD. Agora, um número que me chamou bastante a atenção foi a quantidade de cadastro de reserva. Ele vai trazer pra gente, pessoal, 70 vagas como cadastro de reserva, tá certo? Então existe uma grande possibilidade, né, ó, de ser chamado aí, tá certo? Durante a validade do concurso, tá bom? Então não deixe de fazer, gente. É uma excelente opção, tá bom? Então vamos aqui falar um pouquinho sobre as fases do concurso, né? Professor, quais são as provas que eu vou fazer? Pessoal, vamos lá. O auxiliar em saúde bucal barra TSB, porque eu estou entendendo que o TSB também vai poder fazer, certo? Ele vai ser submetido a, basicamente, duas etapas, tá certo? Duas etapas. A primeira dela, prova objetiva de múltipla escolha, tá certo? Que é de caráter eliminatório e classificatório. E prova discursiva, tá? De caráter também eliminatório e classificatório, tá? Os critérios para eliminação de cada prova a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Prova de título não cabe a este cargo, porque ela é somente para cargo de nível superior, tá? E como nós não temos vagas específicas para PCD, pessoa com deficiência, tá? A gente também não atende a esse pré-requisito aqui, tá bom? Então nós temos, basicamente, duas fases, tá? A nossa prova objetiva e a nossa prova subjetiva, de escrever, tá certo? E será uma redação já adiantando para você, tá bom? Agora vamos aqui, gente, relacionado ao local de prova. Por que é que eu trouxe essa informação? Primeiro, esse concurso é um concurso de grande magnitude, porque é um concurso para a área da saúde de uma capital, tá certo? Normalmente, concursos de capitais, elas demandam muitos candidatos, porque tem muitas vagas, tá? E aqui eu achei importante trazer por quê? Tá, ó, vamos lá, ó, as provas objetivas serão realizadas majoritariamente, tá certo? Inicialmente na cidade de Terezina, tá bom? Podendo ser utilizada outras cidades vizinhas à cidade de aplicação de prova objetiva e discursivas, por necessidade de alocação do quantitativo de inscritos nesse concurso. Ou seja, vai que, né, ó, existem vários candidatos aí, grande quantidade de candidatos, tá certo? Para este concurso, que a cidade de Terezina não consiga comportar, né? Não tenha vagas suficientes, tá certo? Para alocar de prova na cidade de Terezina. Então, região metropolitana pode ser acionada para execução dessa prova. Então, é só uma informação que é importante você ter, tá? No dia que você pegar o seu cartão de identificação, né, e o local da sua prova, você vai ter que ver direitinho aonde que você vai fazer, tá? É só que reforçando isso, porque pode ser que aconteça, tá bom? Professor, inscrição, onde é que eu faço, né, ó? Lá no site da IDECAM, tá certo? Neste site aqui, ó, tá certo? Se você não conseguir, tá certo? É só botar no Google IDECAM que você acha. Começou no dia 9 de abril, tá certo? E vai se encerrar às 23 horas e 59 minutos, dia 20 de maio. Pessoal, não deixa isso aqui, tá certo? Para a última hora não, tá? Porque vai que você deixa para a última hora e todo mundo, a grande maioria das pessoas, nós somos brasileiros, né? Então, tem muita gente que deixa tudo para a última hora. Vai que o site congestiona e você não consegue fazer inscrição, né? Mas, enfim, é só para a gente se precaver e fazer essa inscrição o quanto antes, tá bom? Então, tá aqui, essas são as datas do período de inscrição. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local de realização da prova. Pessoal, no dia da sua prova, leve o comprovante de inscrição, tá certo? Às vezes eles não pedem, mas aqui no edital está dizendo assim, pessoal, leva. Se você não levar, você vai sofrer consequências. Então, não custa nada. Fez a inscrição? Imprime o teu cartão, tá certo? E leva para o dia da sua prova, tá bom? Só para você não perder nenhuma, ter nenhuma possibilidade, né? De consequências maiores relacionadas a não levar esse cartão, beleza? Vamos aqui àquela questão, né? Professor, é R$100,00 a inscrição, né, gente? R$100,00 a inscrição. Existe isenção? Existe. Onde é que você vai ver, né, os critérios? Também lá no site da IDECAM, lá no edital. Você vai ver bem direitinho. Existem vários critérios para a pessoa solicitar a isenção. Veja se você se enquadra em algum deles, tá? E já entre aí no processo de solicitação de isenção, beleza? Então, fique ligado relacionado a isso. Agora, vamos, tá certo? A questão das provas, né? Pessoal, nós temos aí, tá? Duas grandes áreas, né, para a prova objetiva, tá? A prova de marcar, tá bom? Nós temos aí a prova de conhecimentos comuns e a prova de conhecimento específico, né, ó? Professor, o que é que vai cair aqui na prova de conhecimento comum, né, ó? Que ela vai vir até aqui, beleza? Até aqui, ó. Tá, ó. Tá marcado errado, tá? Vamos lá, vou ter língua portuguesa, raciocínio lógico, estatuto dos servidores públicos do município de Teresina, tá certo? E aqui já vou adiantar para você. Nós estamos preparando um material, tá? Para que você possa, né, ó, ter o contato com essa lei comentada, tá? De forma muito leve e tranquila, tá bom? Breve aí nós vamos estar divulgando para você. Por isso que eu peço que você nos acompanhe lá no Instagram, prof. Prof. Diego. TH, beleza? Prof. Diego. TH, tá? Porque a gente vai anunciar primeiro por lá, tá bom? Que a gente já está com esse material pronto, tá? E nós temos a prova de conhecimento do SUS. Professor, quantas questões vão ter em cada prova dessa, né, em cada disciplina dessa? Vamos lá. Português. Dez questões. Raciocínio lógico. Dez questões. O estatuto. Cinco questões. E conhecimento do SUS. Cinco questões, né? Então, aqui, na prova de conhecimentos comuns, eu tenho 30 questões ao todo, beleza? E na prova de conhecimento específico, mais 30, tá? Então, nós temos ao todo 60 questões, tá certo, gente? 60 questões, tá? E aí, ele bota, né, qual é o peso, gente, de cada prova. Engraçado é que ele botou o peso de 2 em todas elas, né? Interessante, né? Enfim. Mas vamos seguindo. E aí, o total de pontos de cada prova, é só pegar a quantidade de questões, multiplicada pelo peso, que você vai ter o total de pontos. Ao todo, a prova inteira vai valer 120 pontos. Agora, presta atenção. Ei, vem aqui comigo, ó. Se liga nessa informação, presta atenção, tá, ó. Pra você ser aprovado nessa prova objetiva, tá certo? E ter a sua redação corrigida, tá? Presta atenção aqui, o que você precisa fazer, ó. Você precisa acertar pelo menos 50% da prova. Ou seja, obter 60 pontos, no mínimo, certo? No mínimo. E outra coisa, você não pode zerar nenhuma disciplina. Ou seja, não pode ter nota zero em nenhuma dessas daqui, ó. Nenhuma, absolutamente nenhuma, tá, ó. Professor, eu consegui 80 pontos, mas eu zerei Suiz. E aí? Foi desclassificado. Infelizmente, tá, porque é um critério que tem aqui no edital para a sua aprovação. Beleza? Então, fica atento. E aqui eu vou trazer pra você exatamente isso, ó. Bem aqui, ó. Tá? Isso aqui é o que tá escrito lá no edital que eu acabei de falar pra você, tá bom? Mas, professor, me diga uma coisa, né? As questões vão ter quantos itens, né? Cinco itens, tá, ó. A, B, C, D e E. Que é o que tá aqui pra você. Beleza? E, obviamente, só vai ter uma resposta correta. E se a gente achar outra, né, aí a gente anula. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos aqui seguindo. Professor, o conteúdo da prova, né? O pessoal lembra lá no começo, tá certo? Que eu falei pra você que lá o cargo é para a SB, né? Ó, tá aqui, ó. A SB. Mas só que aqui no conteúdo ele pede, tá certo? O conhecimento de assuntos relacionados ao TSB. E ainda mais, que o que me dá mais agonia aqui, é que este rapaz aqui, ou a banca, ela trouxe a denominação antiga de TSB, né, ó. Que é THD, técnico higiene dental. Isso já não existe mais, tá certo? Isso aqui foi, caiu por terra lá em 2008, quando a lei que regulamenta a função de ASB e TSB, ela foi instituída, né, ó. E aqui não existe mais. E aí, por que é que abre brecha para a gente pensar que o TSB pode concorrer? Que eu acho que pode, tá certo? Porque lá ele está exigindo, né, o requisito é ter o técnico, tá? É, por que é que eu estou pensando isso, né? Olha só, gente, ó. Odontologia social. A questão do técnico em higiene dental. Legislação e papel do THD. Se você está vendo aqui, né, então não faz sentido, para mim, um auxiliar saber sobre funções do TSB. Por que ele não é TSB? Você está entendendo? Então, assim, na minha concepção, o TSB também vai poder fazer, tá certo? E outra coisa, o TSB, normalmente, né, ó, os cursos de TSB, eles emitem um certificado, tá, intermediário no meio do curso de ASB. Tá, opa, derrubei aqui as coisas, né? Eita, deixa eu consertar aqui. Eu acho que não vai atrapalhar, mas vamos lá. Então, seguindo, falha nossa, né, gente? Então, gente, então fique ligado, relacionado a isso, tá, ó. Então, aqui, todos os conteúdos estão aqui, tá certo? Relacionado aí ao cargo de, que ele está solicitando, que é de ASB, tá certo? Então, vamos aqui. Onde é que eu estudo isso, professor? Me diz aí, onde é que eu estudo isso? Primeiro, aqui no canal, temos muitas questões relacionadas a isso. Mas, pra você entender melhor a banca, conhecer melhor a banca, tá certo? Nós temos aí um livro específico da Banca e Decã de questões, tá, ó. E que aqui você vai ter o gabarito de todas elas, tá certo? São mais de 30 páginas aí, tá? Inclusive, tá, está lá, tá bom, gente? O último concurso feito pela Banca e Decã, tá? Que foi o concurso ali de Mossoró, aqui do Rio Grande do Norte, tá? E não tem essas questões em canto nenhum, tá certo? Porque essas questões, elas, como vocês viram, a banca não libera a prova, que você saia com a prova, tá certo? Se eu não falei isso, eu vou falar daqui a pouco, tá, ó. Então, a gente tem questões inéditas lá, tá, que poucas pessoas viram, tá certo? Então, fica ligado, tá certo? Então, aqui, pessoal, o que você vai ter ainda, né, de bônus, né, adquirindo esse livro? Você vai ter o resumão de biossegurança, você vai levar gratuitamente, tá certo? E aqui você vai ter a lei que regulamenta a função de ASB e de TSB toda comentada, tá? Que é a lei 11.008, 8.009, 2008, que também tem questões comentadas lá, tá? A gente sabe que o estudo da lei é um pouquinho chato, né? Então, a gente vai tentar deixar mais leve pra você, tá bom? E onde é que eu encontro isso? Vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, tá bom? A gente vai estar fixado lá, beleza? Tranquilinho? Então, faça igual os nossos colegas que já foram aprovados, tá, ó. Amaram o material, tá bom? Agradecem demais a gente sempre, tá? E se você quiser ver a validação disso, passe lá no nosso Instagram, como eu já falei pra você, arroba profdiego, tá certo? TH. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos seguindo, né, ó. Olha só. As provas subjetivas, professor. Como é que serão elas, né, ó? Então, a prova subjetiva, gente, será a prova de redação. E aqui umas informações muito importantes pra vocês, tá certo? Então, a prova de redação será feita no dia da prova objetiva. Ou seja, você vai fazer as duas provas ao mesmo tempo. Você vai terminar uma, vai fazer a outra. Você vai escolher qual que você vai fazer primeiro, tá, ó. Então, por isso que você tem que estar treinado, tá certo? Pra fazer essas questões e não perder tempo e não se cansar. Afinal de contas, quando a gente vai correr uma maratona, a gente não vai sem treinar, né? Você não vai conseguir correr nem um quilômetro sequer. Então, se a gente treina, gente, tá? Essas questões ficam tudo mais fácil, mais leve, tá? E eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. Então, já sabe, mais uma vez o livro lá embaixo, tá, ó. E aí você vai fazer essas duas provas. Ah, professor, eu não sei se eu vou ser aprovado. Eu vou ter que fazer as duas provas? Vai, porque se você for aprovado na prova objetiva, você vai ter a sua prova subjetiva corrigida. A sua redação corrigida, tá, ó. Beleza, professor? Qual é o gênero, né, do texto, pessoal? É um texto dissertativo, argumentativo, com o tema que a banca vai propor, tá certo? Então, ó, leiam muito, gente, tá certo? Se atualizem e pratiquem a escrita, porque só assim você vai entender o processo da formação, da composição do texto dissertativo, que vai fluir muito bem se você já tiver uma prática, tá, ó. Professor, me diga uma outra coisa. Qual é a quantidade mínima e máxima de linhas dessa prova de redação? Vamos lá. Você deve fazer uma quantidade mínima de 15 linhas e uma quantidade máxima de 25 linhas, tá certo, gente? Com o tema elaborado pela banca. Se você fizer menos linhas do que 15 e mais linhas do que 25, você vai estar eliminado. E se fugir do tema, também, tá certo? Então, não esqueçam disso, tal. E uma outra coisa, atingir a nota de corte, né, ó, que é lá fazer 50% dos pontos da prova objetiva, né, e não ter zerado, né, não zerei, tá certo? Quantas redações vão ser corrigidas? Vamos supor que aqui eu tenha 200 candidatos que atingiram esse pré-requisito inicial lá que ele coloca, né, ó. Pessoal, a quantidade de redação que vai ser corrigida vai ser 20 vezes a quantidade de vagas, tal. Ou seja, nós temos 4 vagas para ampla concorrência, então a gente vai multiplicar por 20 e nós vamos ter aí 80 redações corrigidas, ok? 80 redações corrigidas, beleza? De tal forma que nós teremos 70 vagas com cadastro de reserva. Belezinha, gente? Tranquilinho? Outra informação importante, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, né, mas, professor, me diga uma coisa. Relacionado ao dia da prova, quando que será, né, ó, dia 30 do 6, gente, ó, então tem bastante tempo para você começar a estudar aí, tá certo? E exercendo também aí essa situação de prática das questões do nosso livro, tá, ó. Prova dia 30 do 6, estou gravando esse vídeo aqui já no finalzinho de abril, então nós temos aí basicamente um pouquinho mais de dois meses, então dá tempo sim você se preparar, beleza? Tranquilo? E qual era a informação que eu queria dizer para você? Gente, vamos lá, você atingiu o pré-requisito mínimo para ter sua redação corrigida, você não pode fazer menos do que 15 linhas, você não pode fazer mais do que 25, tá certo? E você não pode fugir do tema, mas também você não pode fazer menos do que 15 pontos na redação, tá, ou seja, a tua redação, pessoal, ela vai valer no máximo 30 pontos, tá certo? Você não pode fazer menos do que metade dos pontos, tá certo? Então fica ligado a isso, tá, ó, fez menos do que isso, está eliminado, tá certo? Belezinha? Fechadinho? Então, gente, vamos para aqui relacionado à informação do término das provas objetivas e subjetivas no dia que você estiver fazendo lá, tá, ó. Aqui a banca, ela deu uma esticada no horário, né, que o candidato vai poder sair no dia da prova, né, ó. Então o candidato só vai poder sair, pessoal, da prova 4 horas depois do início da prova, é esticar a baladeira, né, mas entendendo que a prova é longa, ter uma prova objetiva e subjetiva, tá, é uma quantidade de tempo aí razoável, beleza? Então vá preparado, leve água, tá certo? Leve ali um docinho, né, um chocolatezinho, tá, pra você se alimentar durante a prova, tranquilo? Porque vai exigir bastante de você, e lembre-se que glicose, né, é uma fonte boa de energia pro nosso cérebro, né, então você vai utilizar bastante o cérebro aí no dia da sua prova, então é bom você levar aí algo que possa, né, lhe recompor essa questão da glicose, tá bom? O candidato não poderá levar consigo o caderno de prova. Aqui é um negócio que me deixa pé da vida, né, chateado, tá bom? Por quê? Porque a gente não pode fazer análise depois da prova, né, então a gente fica esperando aí a banca liberar pro candidato o caderno de prova, pra poder a gente comentar em cima, né, do que ela vai liberar aí para o candidato, tá bom? Geralmente demora um pouquinho mais, e a gente fica chateado também porque a gente não pode, né, se apressar relacionado aos recursos, a gente fica conjecturando, né, o que foi dessa prova, né, pra poder a gente já começar a organizar algum recurso, beleza? Mas vamos seguindo, né? Professor, vou ter prova de título? Negativo, né, aqui é só pra gente confirmar, porque prova de título é só para cargo de nível superior, beleza? Então, gente, essa foi a análise do edital do concurso, tá certo? Da Fundação Municipal de Saúde Teresina, tá? E eu vou deixar aqui duas coisinhas, tá certo? Vou pedir duas coisinhas pra você, tá, ó, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, E outra coisa, ó, o link do nosso livro de questões com os bônus estão aí abaixo na descrição e também nos comentários fixados, tá bom? Então, pessoal, se você vai fazer esse concurso, deixa um comentário aí embaixo, eu vou fazer esse concurso, tá certo? E aí a gente se vê logo em breve com resoluções de questões específicas da banca e decam, tá? Pra você já ir se acostumando como que a banca, ela vai cobrar, né, no dia da sua prova, as questões aí do formato dela, né, da banca e decam, beleza? Então, pessoal, foi um prazer estar com você, tudo de bom, até a próxima e tchau, tchau, valeu!